Fala aí galera, beleza? Olha aí o nosso detonadinho chegando ao final do Dark Souls 3 Minhas 5 classes aí Clérigo, Piromancer, Guerreiro, Despojado e Feiticeiro Vamos começar com o Piromancer Tá? É a parte final mesmo, a gente já saiu da grande biblioteca Já tinha feito o Pico do Arquidragão Oceiros, tudo Aí chegando aqui no Santuário Só lembrando aí galera, que quem não fechou o jogo Aí vai spoiler, beleza? Aqui é o final do jogo Aí chegando no Santuário, depois que você fizer tudo Você vai entregar as cinzas dos Lords Em cada trono que tem ali no Santuário, beleza? Vamos lá, entregando O jogo foi muito bacana Vocês podem ver ali onde estava aquela imagem no começo do meu vídeo Que eu joguei muitas horas com cada personagem Em torno de 28 a 32 a 35 horas cada um É muito tempo É muito tempo, são 5 personagens Vamos arredondar pra 30 horas São 150 horas de jogo, cara É muito jogo, cara É muito jogo E eu ainda quero fazer mais uma classe Porque realmente depois que eu acabo o jogo Porque realmente depois que eu acabo o jogo eu não sei o que fazer Não sei se eu começo o game mais Se eu fico brincando de PVP Eu gosto mesmo de jogando, cara Então agora eu quero criar um personagem novo Onde eu não quero vender nada das armas que eu pegar Nem nada Eu vou ficar com tudo Armas, roupas Quero ver se eu faço as classes Sei lá Talvez eu estou pensando em fazer um vídeo Contínuo Do jogo inteiro Do começo ao fim, cara Sem cortes, sem pausas É... Claro Editado, óbvio, né? Eu vou jogar, sei lá, uma hora hoje Jogo mais uma hora amanhã Mas sem cortar e com todas as mortes no jogo Esse jogo aqui eu cheguei no final dele com 34 Acho que vão ser 35 mortes Em vídeo Durante o vídeo Então tem as mortes que eu morri fora do vídeo, né? Às vezes eu estava fazendo alguma coisa Levando o personagem e tal Então isso eu não quero fazer no próximo O final do jogo é bem bonito O mapa é bem legal Eu já estou naquela hype de esperando As DLCs Provavelmente eu compre Muito bonito aí, ó Deram uma escurecida Pra valorizar as chamas das cinzas Vindo na mão da... Da o que? Da guardiã do santuário Um truquezinho de publicidade aí Pra valorizar a cena Mas ficou legal E agora Chegando no final, cara Qual é, Magneto? Qual é a classe que você mais gostou de jogar, cara? Olha, galera Difícil, viu? Vou falar pra você Não foi o clérigo O feiticeiro Apesar de eu ter jogado algumas vezes com ele Eu tinha apostas absurdas nele Mas eu achei que ele é muito fraco Na verdade As magias nesse jogo Elas não estão boas Quer dizer, não estão boas De seguinte forma Pra PvE É muito bom Mas pra PvP Cara, é complicado É, no PvP você aciona uma magia Cara O cara dá uma esquiva Um rolamento Ali já era A tua magia não pega o cara E você fica E demora pra você carregar a magia Tá certo o modo Mesmo que você tenha O anel que acelera A conjuração E tudo mais Então eu não achei Algo muito, muito Vantajoso, cara É, o Piromancer Eu achei ele legal Gostei mais dele Ele tem muito dano, cara Muito dano E... Gostei também Do ataque com espada Mas principalmente A magia dele, cara Ele tem aquele orbe gigante Ali é mortal, cara Quando bate de frente No cara, velho No inimigo Do PvP eu tô falando Olha, essa cena é muito massa, cara Muito massa esse... O mundo tá tudo dobrado Ali, sei lá Parece que caiu um raio Lá onde que tá a fogueira Do último boss E dobrou o mundo Tudo naquela direção Cara, é muito louco, cara Ficou muito louco isso Muito bonito Muito bem desenhado, cara Tudo... Todos os lugares Onde a gente passou Ali, tá... Tá fantástico Tá magnífico, cara Muito bonito E... O que mais? É o Piromancer Então como eu tava falando Eu gostei Eu assim Eu acho que o... Cara, Dark Souls Não sei Mas eu tenho Cá pra mim Que uma melhor classe É de guerreiro mesmo, cara É build de força E porrada E... Arma com escala S Eu acho que é a melhor coisa pro jogo, cara Com certeza Aqui a gente já tá aqui na... Não tem nada pra fazer É só ir direto pro boss Porque a gente já... Já percorreu tanta coisa Olha que bonito, ó É muito bem desenhado, cara Muito bem... Estruturado Cara... Um design fantástico, cara Eu gostei muito dessa parte final aqui, cara Aí a gente tá subindo Eu acho que eu dei uma cortadinha Eu fui invadido algumas duas ou três vezes aqui Então acabei nem colocando muito Mas eu acho que uma vai até acabar aparecendo aí, cara Chamei um amigo Deu tempo E o bicho pegou Só essa que vai demorar, galera Vai ter mais cinco classes jogando De forma gradual Não vai... Não vou começar do zero Cada uma que eu fecho o boss Eu tô dando continuidade De cada classe Como se fosse isso uma montagem Então tem as outras cinco classes aí É... Com certeza que o... O piromancer, cara E o... Feiticeiro Eles têm uma vantagem boa Principalmente no PvE, cara Porque você ataca de longe Com o feiticeiro mais ainda Muito mais O piromancer, ele tem um problema, cara Que a magia dele, ela tem um... Ela cai, né, cara Ela... Ela tem um percurso Como posso dizer Uma... Parabólico Não sei se seria isso, cara Um arco Ela é... Ela é atirada com o braço Então ela faz um arco, né Então ela não vai muito longe Ela não vai reto no inimigo, né, cara Ela... Respeitando, assim Um... Como eu posso dizer É... Uma movimentação de física, né Que é interessante também Então eu gostei de jogar com o piromancer Eu não sei, cara Se eu... Eu vou começar mais um char Eu não tenho certeza Qual que vai ser Mas eu não sei Se não vai ser o piromancer Eu pensei também, cara Em ver se eu conseguia fazer um char Mas não sei, cara Se eu... Eu fiquei tentando Não sei se vai dar tempo Se eu consigo XP pra tudo isso É... Colocar os principais atributos pra cada classe, né Pra... Pra clérigo Pra usar as principais coisas, né Pra clérigo Pra feiticeiro Pra piromancer É... A força A destreza Deixar todas essas... Esses... Esses... Atributos Nos 50 Mas eu acho que é meio complicado, né, cara 200 levels Não é fácil Não vai ser fácil Mas eu não sei ainda Sei lá Vou dar uma pesquisada Porque agora eu quero fazer uma classe Pra ficar brincando mesmo Então eu não sei direito O que eu vou fazer ainda, ó Aí já tinha invadido um cara Olha, esse livro Que eu falei da magia, ó Olha o que uma fez, velho Olha Já... Duas que acertou Quase moí o cara, velho Olha Ah, esse cara Queria nunca ter vindo aqui, cara Cara, ele se deu muito mal, velho Ele se deu muito mal Ai, moleque Se apanhou que nem um doido, né, cara Se apanhou que nem um maluco, né? E vem com esse machadinho Apelão, aí, ó Não deu nem pro cheiro, moleque Aí o brother já pegou ele por trás, lá, ó Já era, velho Essa região aqui é boa De chamar bastante amigos Os caras invadem bastante E geralmente você vai estar com algum amigo na tua palha Eu lembro que com a primeira classe que eu fechei Eu brinquei bastante no PVP aqui Aí, ó Sempre aparece ajuda Aqui é muito bom, cara Muito bom mesmo Poxa, hoje eu nem tenho mais o que jogar, né, cara É, Dark Souls fechou, velho Provavelmente eu não vou mais fazer vídeo dele, eu acho Não sei Não sei Alguma coisa eu vou ter que fazer, cara Vou pensar Não sei se eu tô afim de voltar a jogar COD, cara Com preguiça de jogar Black Ops 3 Não sei se eu acho que realmente eu enjoei de COD, cara Enjoei mesmo Eu tô com o teaser aqui do Resident Evil 7 Eu quero jogar Ó, esse maluco não vai nem ficar, velho Olha, quase que ele me leva, ó Pensa, cara Era mais um dedinho que eu pulava pra frente Ali eu morria O que eu tô esperando aqui, cara? Nem eu sei o que eu tô esperando Por que que eu não fui logo pro boss? Já tem três amigos lá ou não? Tem, né? Pô, eu devia ter cortado isso Devia ter ido logo pro boss, cara Ah, tô invocando um amigo Cara, deu muito trabalho essa série do Dark Souls, cara Muito demorado, cara Vídeos de uma hora Eu vou falar, cara Foi só por satisfação pessoal mesmo, cara Só pra concluir o trabalho, cara Porque... Pô, não deu muita audiência pro meu canal A galera não assiste muito E, cara É difícil, né, cara? Quem vai ficar assistindo vídeo de uma hora? Sei lá Acho que eu vou voltar pros vídeos mais curtos De... Dez, quinze minutos Cinco minutos Eu sempre... Uma coisa é fato, cara Vídeos até uns cinco Quatro e trinta A galera assiste de boa Vídeo muito longo, cara É muito cansativo de assistir, cara O cara não fica vendo, cara Não, não, não Não aguenta O cara não aguenta mesmo Lá, vamos entrar pro boss Tá se esperando, Magno? Ah, tô querendo chamar mais um Estamos em dois E eu vou começar mal com o clérigo, cara Com o clérigo não Com o piromancer Eu já vou começar Vou entrar ali E os caras vão morrer E os caras vão morrer Eu não sou Um grande especialista em... Enfrentar os bosses sozinhos, cara Eu não gosto, cara Na verdade Tem cara que gosta Ficar jogando com o boss Como eu disse Ficava pelando ali Desfriando Desfriando Eu já tava com água Tava com o outro, cara Eu não sou esse cara, velho Eu não sou mesmo Eu... Eu gosto mais é de... Eu caro o óbvio Tem um perfil de jogo Eu gosto de chamar uns... Os players Eu não quero que eu tenha uma face Que eu tenho pra ver Vocês vão ver aí O cara morreu E o... O Charles Eu não vou morrer do reino Só agora Só na sala O piromancer O boss é muito forte Mas pra falar a real, cara Pra ser o último boss do jogo Eu não vou esperar mal mais Com o boss mais do que lá O boss mais do que lá Eles quitaram Os players Foros de diferente Forte Nos esquivados Braumunias de frente Não é dois Mas nem uma coisa Não é dois Apesar desse estilo Um mundo novo Encalvo Os jorais são os dois Claro que mantém O Dr. 100 Centenas de vezes Todos a caminharem-se SEM Apenas SEM Amato Apenas 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 Do E O Do 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 A minha perda é essa entrega do Carmelho, que é uma pessoa que sempre falam na minha perda e nós. Mas não tem o caminho de uma barra bem tranquilo. Teste que fazer isso aí é uma sua vez. Ahnzinho, se eu chegar mais para saída. E a outra pessoa que eu, que eu achei que estou sendo um barra de uma barra que você não poderia fazer isso aí. Eu sei que você vai resolver isso aí. Eu sei que eu sou um barra de um barraim. tudo bem a gente volta pelo menos agora vai ser o limite a pessoa dá uma ataca chega na cabeça baixar um tempo demais e a gente volta uma vez quase chegando a hora do próximo e eu não vi as suas a gente não vai nascer isso aqui eu vou dar aqui no meio geral e eu cresci e eu despoio olha mas essa parte só tem que se apoiar quando a gente vai crescer está sem reserva de poder e agora eu preciso coletar força agora eu preciso coletar interessante eu gosto de magia se tem uns efeitos mas não é que a gente gosta assim lá e eu claro é 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 no game mais, não sei, eu acho que é legal porque agora a gente já tem todas as magias, tudo, e te dá a chance de você consertar algum erro que você fez como assim algum erro mais? por exemplo, se você pegou alguma magia, perdeu ou comprou e vendeu, depois se arrependeu sabe que não tem como pegá-la de volta então no game mais agora você corrige isso então é uma opção boa que nem eu queria jogar com aquela mão sombria queria testar, nem sabia direito o que era, não consegui porque eu comprei ela e vendi, depois eu não achei ela mais algumas coisas também a respeito de quest, essas coisas assim mas enfim, é isso aí galera terminamos por aqui aquela hora tradicional e clássica dos finais de jogos e de filmes a partir dos créditos espero o feedback de vocês espero que vocês tenham gostado com certeza vai cair muito agora a programação de Dark Souls no canal mas, sei lá, vamos ver vamos ver o que eu faço fazer detonado agora não tem sentido nenhum, né valeu galera fui fui Obrigado.